Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos começar a fazer o rig do nosso personagem. Bem, para isso vamos abrir aqui o arquivo do nosso personagem. E a primeira coisa que vai aparecer, como eu tive que atualizar aqui o Windows, que eu estava usando o Windows 7, atualizei para o Windows 10, ele perdeu aqui algum caminho de algumas texturas. Bem, eu vou dar um continue aqui. Eu, se eu não me engano, já fiz um vídeo falando sobre esse tipo de coisa quando acontece. Mas para quem não viu ou para quem é novo aí no canal, eu vou fazer aqui novamente rapidinho. A gente vai vir aqui em File, Manager, Asset Tracking. E aqui vão ser todos os arquivos que estão linkados à nossa cena aqui. Pois bem, eu vou selecionar aqui todos. Vocês podem ver que são todos os arquivos de textura que a gente estava usando no personagem. Esse aqui que é .psd não precisa. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou colocar aqui set a path. Aqui vai aparecer uma opção para a gente buscar a pasta, o endereço onde estão esses arquivos aqui. No caso, está um arquivo nada a ver aqui, uma pasta nada a ver do outro projeto que eu estava trabalhando. Como eu já sei o endereço, eu vi aqui. Só vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou dar OK. E vocês vão reparar que aqui o símbolo dos arquivos vai ficar aceso. Vai simbolizar que o 3D Max achou para a gente os arquivos linkados aqui na nossa cena. Então, eu só vou fechar aqui e vocês vão reparar que as texturas apareceram aqui no nosso personagem. Certo? Bem, feito isso, acho que nem precisaria das texturas, mas vou deixar aqui só para ficar bonitinho. O que nós precisamos fazer agora é começar a criar os Bones, tá gente? Que vão ser a base de todo o Rig, vai ser o esqueleto do personagem realmente. Para daí sim nós adicionarmos alguns controladores, algumas outras coisas para a gente poder animar ele com uma certa facilidade, tá? Bem, deixando o personagem aqui, eu acho que eu vou desabilitar essas texturas aqui, porque elas estão me atrapalhando. Vocês já vão entender o porquê. Então, eu vou aqui na... Voltar aqui na... No Material Editor e vou tirar aqui o Show Standard Map em Viewport. Depois eu coloco, tá gente? Isso aqui vocês já vão entender o porquê que isso aqui atrapalha um pouco. É... Olho eu não preciso. É mais do personagem em si. Certo? Bem, feito isso, eu vou colocar aqui na vista lateral. Colocar aqui na vista lateral. Acho que eu vou colocar na vista Right, que eu acho mais fácil de trabalhar. Apertar aqui a tecla V no teclado e colocar Right. Vou dar um Isolation no personagem. Vou botar aqui um Alt Key. Só no personagem, tá gente? Vou colocar aqui o Iron Shading, só para a gente não se perder. E nós vamos, agora vem a parte de criação dos Bones, né? Nós vamos aqui em Create. Aqui na última opção, Systems. E aqui, ó. Vamos clicar aqui onde está Bones. Aqui vem a parte bem importante. Vou deixar até um Wireframe aqui. Por quê? É... Nós vamos criar aqui uma cadeia de Bones para simbolizar aqui, né? referente à perna do personagem. Simbolizar? Não. Vai ser a perna do personagem, né? Em Bones, com os ossos. Tá? Então, é importante a gente criar os Bones aqui, os ossos. É... Bem certo aqui em relação aos Loops do personagem, tá? Que nem eu criei um bem aqui próximo, onde dobra a perna do personagem. No começo do fêmur, né? O personagem. Um aqui bem no meio do joelho. E outro bem aqui, ó. No começo do pé. Vou colocar outro mais ou menos aqui. E outro aqui, ó. Que é o final do pé do personagem. E vou clicar com o botão direito. Tá? Uma coisa que aconteceu aqui é o quê? A gente criou esses Bones, né? Referente aqui à perna do personagem. Só que... Eles ficaram aqui no meio do personagem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar o primeiro bone. Vamos arrastar ele aqui pro meio da perna. Tentar deixar ele um pouco mais certo aqui no personagem, tá, gente? Deixar o mais certo possível. Porque isso aqui vai dar um... Um certo problema pra gente. Depois, na hora que tiver... Juntando a malha do personagem com o osso. Tentar mexer ele pra cá. Ficou mais ou menos isso que a gente precisa. Muito cuidado com esse pé aqui, ó. Não tá desalinhado, tá, gente? Vou até colocar no eixo local. Vai ter que estar alinhado com... Aqui com a... Com esse... Com esse loop, né? Da malha do personagem. Senão ali o pé vai... Vai se movimentar de uma maneira que a gente não precisa. Certo? Feito isso... Deixa eu só dar uma conferida aqui melhor. Principalmente essa parte aqui da... Começo da coxa do personagem. Começo do fêmur aqui, né? Geralmente ele não fica muito certo. Então a gente tem que... Conferir aqui o mais... Aperto o botão errado. Vou deixar ele o mais próximo possível aqui. Se não der, tá, gente? Ó... Uma outra coisa que eu ia falar. Não mexam nessa parte aqui do... Do bone, tá? Vocês já vão entender o porquê. Não façam isso pra arrumar o personagem. O bone tem que estar... Alinhado, tá, gente? Então se você vai mexer... Vai rotacionar o bone... Pra arrumar ele aqui no personagem, Rotaciona pelo fêmur, tá? Vai posicionar a mesma coisa. Não posiciona aqui... Pelo... Pelos demais bones, tá, gente? Vou puxar ele um pouquinho mais pra cá. Essa é a parte que eu considero, assim... Mais chata de fazer isso. Porque se isso não tiver certo... O trabalho não adiantou de nada. Tá? É... Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês... É que quando você criar o bone... Aqui na perna e no braço... Ver se é a mesma coisa... Não crie ele totalmente reto, tá, gente? Crie ele com uma pequena... Uma pequena... É... Como eu posso explicar? Um pouquinho pra frente aqui, ó, tá? Não crie ele totalmente reto... Porque vocês já vão entender também... Que na hora de deformar ele... Que a gente vai colocar um... Um... Um iká aqui pra deformar ele... É... Isso aqui não vai... Não vai deformar... É... Direito, tá? Não vai deformar totalmente torto. Então... Crie o bone... Sempre um pouquinho mais... Pra frente aqui do joelho... Seguindo um pouquinho só... Da mar... Não crie ele totalmente reto aqui na perna. Eu sei que eu tô falando isso... E vai ter gente com dúvida aqui nos comentários... Ou lá no... No... No Facebook... Perguntando isso, tá? Mas... Repetindo... Não criei o bone totalmente reto na perna do personagem... Nem no braço, tá gente? Criei só um pouquinho mais pra frente. Bem... Feito isso, vamos aqui na... Abinha Modify com o bone selecionado. E... O sistema de bones aqui no... 3D Max... Ele tem... O que eu considero assim... Um... Uma pequena... Sei lá... Uma pequena desvantagem. Por quê? Porque o bone... Ele tem... Ele tem... O lado certo pra ser criado, né? Ele tem a maneira certa de ser criado. Ao contrário do Max... Ou do Soft Image... Ou até mesmo do Blender... Que você simplesmente cria o bone... Depois você pode alterar ele de várias formas, né? O 3D Max, não. Eu acho que até... Até pra não ficar desorganizado... E não... Evitar que... Você deforme o bone de uma... Deforme o bone, não. Você... Movimente o bone de uma maneira... Indesejada... Tá? Ele tem lados específicos, tá? Por exemplo... Se eu selecionar o primeiro bone... Vocês vão reparar que aqui na... Na abrinha Modify... Vai ter aqui, ó... Bone Thins, né? Ele vai ter Side Thins... Front... Inclusive tá ao contrário aqui... O bone, ó... Front... E Back... Tá? No caso o Back tá aqui pra trás... Nesse... Nesse caso em específico... Não tem problema, tá gente? Mas caso você queira animar... Queira... Arrumar... No caso, né? Você vem aqui em... Você vem aqui em... Mirror... Mirror... Em Y... E você arruma aqui o bone... No caso... Não tem problema de fazer isso... Que você tem que arrumar tudo de novo, né? Só que agora... Se você colocar aqui... Front... Selecionar aqui... Colocar Front... Vocês vão reparar que... Aqui na frente do bone... Apareceu, ó... Uma... Uma... Uma elevação aqui, né? Do mesmo jeito que apareceu do lado... E que aparece atrás... Se vocês adicionarem... Pra que que isso serve? Isso serve basicamente... É... Pra gente adicionar melhor aqui... Volume... Entre o bone... E o personagem, tá? Entre a malha do personagem... Porque nos outros softwares... Geralmente... O bone fica bem no meio... Do... Da malha... Ele não incomoda tanto... Isso aqui... Interfere, né? É... Muito... Na deformação também... Do personagem... Então... É importante a gente arrumar... Deixar esses... Parâmetros aqui... Do bone... Mais próximo aqui... Da malha do personagem... Vocês vão ver que isso vai facilitar bastante... Pra... Na hora que a gente for... É... Acertar aqui... A deformação, né? Que for grudar a malha do personagem... No bone... Tá? Então... Eu venho aqui em... Size... Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho... Ou diminuir... Dependendo da... Da região que você estiver trabalhando... Fazer a mesma coisa... Pros outros parâmetros aqui... Ó... Front... Vou aumentar aqui um pouco... A parte da front... Sempre deixando ali... O mais próximo da malha... Não faz... Não tem problema se passar um pouco... Ou se... Ficar um pouco... Um pouco pra dentro, tá? O importante é deixar próximo, tá gente? Fazer aqui a mesma coisa que pra trás... Certo... Vou fazer a mesma coisa aqui... No outro bone... Vou habilitar aqui as opções... Aqui pra frente também... Como eu disse, não tem importância se passar um pouco... Se tiver com dificuldade de ver... Dá um Alt X aqui no personagem... Coloca no... Smoothing Highlights, né? O problema é que acabei selecionando o bone... O bone ficou transparente também... Não tem problema... Vou colocar aqui pra trás... A mesma coisa... É... Essas outras opções aqui... Dos bones, ó... Que tem aqui... Start Taper... End Taper... Eles são referentes a essa dobra... Aqui, ó... Que o bone tem quando... Começa esse relevo, tá? A gente pode, ó... Tirar a dobra... Deixar assim reto... Ou deixar aqui no final reto... Acho que eu vou deixar reto aqui... Nesse caso... Acho que não tem problema... Só a gente deixar o valor zero... Vou deixar zero aqui em todos... Eu sei que tem... Pessoas aí que já manham razoavelmente de 3D Max... Vão falar que isso não interfere na deformação... Mas interfere sim, tá, gente? Pelo menos no 3D Max... Quanto maior o espaço do bone... É... Diferente aqui a maria... Mais deformação ele... 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 Ele influencia, né? Calma que vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? Isso aqui é... Bem... Fazer a mesma coisa aqui pro pé... Tentem manter esse padrão, tá, gente? Quando vocês forem criar... De o frente pra frente aqui... O back pra trás do personagem... Parece meio... Besteira fazer isso, tá, gente? Mas isso... Influencia muito na hora que a gente for colocar os controladores e outras coisas aqui... Tá... Aqui no pé eu acho que eu não vou fazer isso, né? Eu não vou mexer no... No... No taper... Só vou aumentar um pouquinho aqui pra ficar mais... Mais próximo aqui do pé... Aqui eu vou fazer a mesma coisa... No caso eu vou diminuir... Aqui sim eu vou tirar um pouco do taper... Tá muito... Na lateral, né? A gente pode colocar valores negativos também, ó... Ficar assim, ó... Menos... 58... O back eu vou acertar... Tentar fazer a mesma coisa aqui... Ah, uma outra coisa... Antes que eu me esqueça também... Uma outra coisa que a gente pode fazer... É mexer aqui no tamanho do osso... Na altura... Na largura dele, ó... Eu não recomendo que vocês façam isso... A menos que o osso esteja muito... Desproporcional aqui... Esteja muito fino ou muito grosso, tá? Referente à malha do personagem de vocês... E o taper também, né? Aumentar, diminuir... Aqui... Estão olhando só... Como eu disse, é... Mais pra... Deixar isso aqui mais próximo da malha, né? Eu não sei se nesse tutorial vai ser o caso... É... Da gente usar... É... Esses... Esses parâmetros aqui... Mas eles servem muito quando você tem uma cadeia de bônus... Que tá... Que tá... Que você precisa, por exemplo... Colocar duas pernas... Duas cadeias de bônus que é referente a perna... Vocês vão entender isso mais pra frente, tá gente? Talvez não nessa série de tutorial... Porque nessa série eu tenho que fazer um... Um rig bem básico pra galera que não tá acostumada, tá? Uma outra coisa que a gente precisa fazer agora... É passar... Esses bônus aqui... Pra outra perna... Certo? Pra isso... Nós podemos simplesmente selecionar todos aqui... Ficar duas vezes entre todos... Puxar aqui... Criar uma cópia... Vem aqui em Mirror... E dá um Mirror em... X... E tentar posicionar ele aqui novamente... Tá? Ou... Você pode fazer um esquema até um pouco mais simples... Você seleciona aqui todos os bônus... Vem aqui em Animation... Bony Tools... E clica aqui ó... Mirror... Ele vai colocar... Vai aparecer aqui ó... Mirror Axis, né? Que é o eixo... Vamos deixar em X mesmo... Porque a gente quer copiar pro outro lado... E faz mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que ainda tem um porém... A gente tem que arrumar isso aqui manualmente... E a gente pode errar... Fazendo isso aqui, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Tá? Pra facilitar um pouco a nossa vida... Uma mãe aqui, tá gente? Eu vou criar um... Um helper... Aqui em Helpers... Dummy... Vou alinhar... Esse dummy aqui... No personagem... Tá? É bem importante que o pivô do personagem esteja mais ou menos nessa região... Tá? Porque eu vou... Ó... Colocar pivô com pivô... Vou alinhar pivô do dummy com o pivô do personagem... Certo? Eu vou linkar... Este... Bone... Aqui no dummy... No helper, né? No dummy... Vou selecionar os dois... Agora sim, ó... Vou puxar e arrastar... Criar uma cópia... Segurar o Shift... Puxar e arrastar... Criar uma cópia... Estou tão acostumado a fazer isso que... E agora sim... Colocar aqui Mirror... Em X... Tá... Mas ficou fora aqui... Como é que eu vou fazer pra acertar? Agora é só... É só alinhar os dois dummies, tá? Com o dummy aqui selecionado... Vou alinhar... Com esse dummy... Aqui da... Da outra perna... Viram? E ele ficou exatamente... Do outro lado aqui pra gente... Agora o que a gente vai fazer... É só vai... Deletar esses dois dummies aqui... Que a gente vai precisar... E deixar só os Bones... Pelo menos por enquanto, tá? Bem... Esse vídeo já ficou mais extenso do que eu esperava, né? Pra variar... Eu vou deixar... As pernas do jeito que estão, tá? E no próximo vídeo... A gente vai criar aqui a coluna... A cabeça... E os braços do personagem, tá? Então é isso... Eu espero que vocês tenham gostado... Se gostou, dá um like... Pra ajudar na divulgação do vídeo... E se não tá no canal... Se inscreve aí... Um grande abraço a todos vocês... E até o próximo vídeo...